O Governo continua a prioridade para o setor de saúde e o Timor-Leste. O Governo continua a prioridade para o setor de saúde e o Timor-Leste. O Governo continua a prioridade para o setor de saúde e o Timor-Leste. O Governo continua a prioridade para o setor de saúde e o Timor-Leste. O Governo continua a prioridade para o setor de saúde e o Timor-Leste. Equipa Cobertura, GMN.